Sócrates odiava a democracia e hoje eu vou te explicar o pouco Oi, eu sou o Tinoco e hoje eu vou falar sobre filosofia Primeiro, bom, vamos entender como era a democracia na época do Sócrates Apenas homens livres nascidos em Atenas poderiam votar Ou seja, ali mais ou menos uns 30% da população Sócrates comparou a democracia com um navio e ele sempre perguntava Você prefere que um navio seja conduzido por um especialista Ou por um cara que é legalzão ali e consegue te convencer a votar ele? E assim ele chega à conclusão que o voto, além de uma simplização também É algo que tinha que ser ensinado na escola pra criança E você só poderia votar se você fosse qualificado intelectualmente pra isso Agora você pode estar se perguntando Num pensamento extremamente elitista Eu não chamaria de elitista porque ele parte do pressuposto de que todo mundo teria acesso à educação E só dependeria de você pra votar A gente sabe que nos dias de hoje não funcionaria muito bem assim Então ele propõe o que é chamado de república do rei filósofo ou democracia intelectual Onde você só vota se você tivesse estudo pra isso O mais interessante de tudo é que ele foi condenado a ir pro Belelé Depois de uma votação dos poderosos de Atenas Que diziam que ele estava corrompendo os jovens com as suas ideias